Música Em meio a crise financeira, a venda de carros usados cresceu 9,8%. Foram negociados mais de 5 milhões de veículos no primeiro semestre de 2017. O que também contribuiu para outro setor em expansão. O de produtos para manutenção desses automóveis. Nós não sentimos a crise, porque o mercado automotivo é um mercado que está em contínua ascensão. E a gente trabalha com produtos para reparação. Então o consumidor sempre vai estar cuidando do carro. Então para nós, nós não fomos atingidos. E questão de produtos, nós temos bastante produtos em linha. Então é para todos os tipos, desde o carro, você pode cuidar da casa, escritório. Então a nossa linha, nossa gama de produtos é bem ampla. Aditivos para radiadores e combustíveis, embelezamento, acabamento automotivo e tratamento de motores. Esses são apenas alguns dos produtos mais procurados pelos consumidores. Só os lubrificantes cresceram quase 10% em 2016. E para atender as necessidades do mercado, esta fabricante em São Paulo garante que os investimentos em tecnologias devem ser assegurados. A Radinac surgiu em 1995 com apenas 5 produtos em linha. Então a gente investiu em maquinários e hoje temos mais de 150 produtos em linha. Então a tecnologia é uma das nossas aliadas. Que com os maquinários a gente consegue produzir muito mais com menos tempo. A indústria produz mais de 10 mil caixas todos os dias. Mas antes da matéria-prima ir para a fabricação, passa por um rigoroso controle de qualidade. Tudo acontece neste laboratório, que também é responsável pelo desenvolvimento de uma série de produtos, onde muitos deles são pioneiros para o mercado. Hoje já são mais de 150 itens no portfólio. 15 novos produtos são lançados todos os anos. Uma das grandes novidades do setor é este condicionador de metais, que reduz o atrito e protege as peças, além de prolongar a vida útil do motor. O nosso último lançamento foi o condicionador de metais Miralube. Ele foi feito testes em laboratório, e para mostrar a eficácia dele, que ele tem a função, a principal função dele é reduzir o atrito entre as peças metálicas. Então ele reduz o atrito, prolonga a vida útil do motor e está sendo um sucesso de vendas. A diretora de marketing, Catarina Polido, conta que a melhor aposta para se destacar é o desenvolvimento de produtos com o melhor custo-benefício. Ainda segundo a especialista, outra grande preocupação é com a sustentabilidade. A sobrevivência do negócio está relacionada com a utilização adequada dos recursos naturais e fabricação que não agridam o meio ambiente. Nós prezamos muito pelo meio ambiente. Inclusive, nós somos os pioneiros em lançar a linha aerosol em PET, por ser um material que não agride o meio ambiente e reciclável. Além da linha aerosol, nós trabalhamos na linha PET também, linha de aditivo de combustível, linha de limpeza e acabamento, linha de tratamento de motores. E para o próximo ano, está em estudo a gente colocar os aditivos de radiador. E para o próximo ano, está em estudo a gente colocar os aditivos de radiador.